Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes E enche-me de novo A palavra de Deus diz que o Espírito Santo Seria derramado em nossos corações O Espírito Santo virá sobre vós e vos dará força E vós sereis as minhas testemunhas Eu quero convidar você que está me escutando agora O Espírito Santo quer ser derramado sobre você nessa hora Como foi derramado sobre os apóstolos Línguas de fogo E aqueles apóstolos nunca mais foram os mesmos Ei, quando o Espírito Santo é derramado na sua vida Você nunca, você nunca mais é o mesmo Vamos agora entrar no mar de Deus Vamos navegar no Espírito No oceano do Espírito E eu peço agora, Jesus Batiza, batiza cada pessoa agora João Batista dizia Eu vos batizo com água Mas virá alguém depois de mim que é mais forte do que eu E ele vos batizará no fogo No Espírito Santo e no fogo Batiza agora, Jesus No fogo do Espírito Santo Que todas as pessoas que estão acompanhando agora Sejam profundamente impactadas Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo No oceano do Espírito No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do Espírito Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Eu navegarei Espírito, Espírito Santo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito 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 Ao meu Deus da minha vida Espírito Como Deus E São Miguel diz Eu servirei Eu servirei Diga agora Diga agora Porque essa é a tentação de novo Porque essa é a tentação diabólica Eu servirei Eu servirei Deus fiel Deus fiel Ao meu libertador Espírito Aquele que venceu Aquele que venceu Aquele que venceu Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E sinta agora O Espírito Santo sobre você Batizando Aleluia Tem pessoas que estão agora com o coração Queimando É o Espírito Santo E você nunca mais Nunca mais Você será o mesmo Amém Amém Espírito Espírito Amém 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 Legenda Adriana Zanotto